Bolsonaro conversou com militares sobre plano de golpe, diz Mauro Cid em delação, está lá no Diário do Centro do Mundo, em um depoimento que faz parte de sua deleção premiada com a Polícia Federal, o Tenente Coronel Mauro César Cid informou que, após a derrota do segundo turno das eleições, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu uma minuta de decreto nas mãos de seu assessor, Felipe G. Martins. Essa minuta tinha como objetivo convocar novas eleições e autorizar a prisão de adversários políticos. Cid relatou que Bolsonaro discutiu o conteúdo desse documento com militares de alta patente, segundo o depoimento do ex-ajudante de ordens, o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, manifestou apoio ao plano golpista em conversas internas, embora o alto comando das Forças Armadas não tenha aderido a essa proposta. O simpatizante do ex-chefe do Executivo também descreveu como a minuta golpista chegou até Bolsonaro após a derrota nas eleições, bem como os desdobramentos dessa ação. As informações foram divulgadas em primeira mão pelo colunista Aguirre Talento do portal UOL. Vamos acompanhando aí para todo mundo ficar por dentro de tudo. Felipe G. Martins, assessor especial para assuntos internacionais da presidência, teria levado um advogado constitucionalista e um padre para uma reunião com Bolsonaro no final do ano passado, na qual apresentaram a minuta do decreto golpista. O documento propunha a convocação de novas eleições e autorizava o governo a prender adversários políticos. Bolsonaro recebeu o documento, mas não manifestou sua opinião sobre o plano golpista, conforme a delação. A Polícia Federal investiga se essa minuta é a mesma encontrada na residência do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O militar ainda relatou que Bolsonaro teve discussões com generais de alta patente sobre o tema, mas nunca autorizou expressamente a implementação de um plano golpista. Embora tenha dado indícios favoráveis em alguns momentos, a ação não foi levada adiante e os diálogos dos generais não resultaram na execução das intenções golpistas. Além de discutir os planos golpistas, Cid compartilhou informações sobre outras questões, incluindo esquemas de vendas de joias, fraudes em certificados de vacinação e suspeitas de desvio de recursos públicos do Palácio do Planalto. É grande a preocupação entre militares sobre os efeitos do relato do ex-ajudante de ordens. Eles podem ter, principalmente por envolver membros das cúpulas das Forças Armadas e ministros que, apesar de estarem na reserva, foram generais de alta patente. Os primeiros depoimentos da delação premiada já foram colhidos pela Polícia Federal, que agora realizará as diligências para verificar a veracidade das informações apresentadas. Em um estágio posterior, o Tenente Coronel poderá ser chamado para fornecer esclarecimentos adicionais. O capítulo relacionado às tratativas golpistas foi particularmente relevante para a Polícia Federal devido aos detalhes inéditos apresentados por Cid. Esses detalhes resultaram na assinatura do acordo de colaboração que foi conduzido pelo advogado César Bittencourt e homologado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no dia 9 de setembro. Meus queridos e minhas queridas, 34 curtidas. Vão bater 40 curtidas, vão pingar superchats, vão virar membros aqui do canal. Temos 101 membros, pessoas que podem assistir a nosso curso de jornalismo básico, pessoas que ganharam livros aqui no nosso canal. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Já temos 100 visualizações. O pessoal está entrando, compartilhando. Pingem superchats, participem aqui da nossa live, que é muito necessário. Ajude a Folha Democrata, como está aqui embaixo aqui, que é muito importante, muito relevante para a gente manter os nossos trabalhos, meus queridos e minhas queridas.